Vamos sequenciar a rodada de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos a prefeito de Campina Grande nas eleições deste ano, a parceria Paraíba Online, Rádio Caturita FM. Conforme o sorteio prévio, o candidato convidado hoje é Inácio Falcão. Prazer em tê-lo conosco aqui no Paraíba Online. Prazer é nosso, Ari. Alegria poder estar aqui no seu estúdio. A gente compartilhando esse mundo de informação que chega em todas as casas, não só da Campina Grande, da Paraíba, do Brasil, mas no mundo todo, eu acho que esses canais que criaram o YouTube e tantos outros canais por aí a fora é muito importante pra que, de fato, você possa conhecer o perfil do cidadão, o perfil do candidato que está aqui, pronto pra te pedir teu voto. Vou dar um mergulho no passado pra lhe perguntar inicialmente o que o senhor fazia quando era funcionário da CELB? Aí eu trabalhei 15 anos na CELB, eu fui, eu entrei lá como escriturário, agente administrativo, depois passei a trabalhar o restante dos anos na CELB como operador de máquinas de computação. Eu passei uma vida longa, entrei como digitador e depois terminei como operador. Foi quando eu saí da empresa, quando fui eleito a primeira vez a vereador em Campina Grande. Como se deu essa transição de funcionário de uma empresa de economia mista, como era a CELB, para o mundo da política? Não foi muito complicado, porque eu tenho uma história política, bem mais atrás, dos movimentos estudantis, quando passei pelas universidades. E depois desse movimento estudantil, foi quando eu comecei a fazer a política sindical. Eu passei mais de 20 anos fazendo política sindical, e meu último movimento sindical foi justamente na CELB, quando eu era funcionário da CELB. E aí, quando eu migrei da política sindical para a política partidária, eu não tive dificuldade nenhuma, porque a gente já tinha uma certa experiência com relação à política, né? Sendo diferenciada, política estudantil, política sindical, e hoje eu estou na política partidária. Teve algum fato marcante, assim, para que demarcasse a sua decisão de sair dessa política sindical para a partidária? Teve, teve vários fatos. Primeiro, já naquela época, a gente já viu um descaso com saúde pública em Campina Grande, em gestões passadas de prefeitos. infelizmente, foi se prolongando, prolongando, até chegar a essa atual gestão, que ninguém fez nada pela saúde. Ao longo desses tempos, ao longo desses 40 anos, e esse povo, a administração de Campina Grande. E também, eu via muito descaso com o transporte público naquela época. Naquela época tinha a empresa Cabral, eu acho que é mais novo, um pouquinho mais novo que a gente, não lembra da empresa Cabral. Tem a empresa Cariri, a Borborema, a Nossa Senhora Pipete Socorro, tinha uma empresa aqui que tinha esse nome. E a gente via muito descaso, tinha empresas aqui que sofria muito acidente, colidinha com outro ônibus, colidinha com... com outros veículos. E isso a gente foi olhando muito descaso em Campina Grande. Era esgoto a céu aberto. Nós tínhamos bairro aqui que não tinha esgotamento sanitário nenhum. Nenhum. E aí decidi entrar na política para tentar fazer alguma coisa para alguns bairros que pediam socorro. E aí fui candidato a primeira vez. A vereadora perdi a eleição. Perdi a eleição por 121 votos. Na época, quem foi o vereador eleito na minha composição foi o vereador delegado. Não sei se você lembra. Cícero Nascimento Delegado. Foi eu eleito. E depois, na sequência da eleição, eu fui candidato novamente e ganhei. Fui eleito a primeira vez a vereador com 1.826 votos. No começo da sua vida pública, tem um alinhamento com o ex-então prefeito, o ex-prefeito Cássio Cunha Lima. Foi um bom professor? Foi. Eu acredito que todos que passaram por essa escola, inclusive eu fui dessa escola, aprendi muito, como todos aprenderam, quem participou dessa escola foi o Fábio Nogueira, Manoel Ludogério, Rômulo Gouveia, Maria Barbosa, saudoso Lindacê Medeiros, Félix Araújo, que foi o ex-prefeito, e tantos outros nomes que passaram por essa escola que a gente, ao longo do tempo, foi conhecendo e foi aprendendo e foi vendo que a trajetória política era uma dinâmica totalmente diferente do que a gente vinha aprendendo nessa escola. O senhor perdeu totalmente o contato com o Cássio? Ou ainda... Não, vez por outra a gente se encontra aqui em Campinas, João Pessoa, quando eu estou na Assembleia, que vou ao restaurante fazer, almoçar, fazer minhas alimentações, vez por outra eu encontro com ele e a gente se cumprimenta, conversa ali dois, três minutos, mas nada de prologar e nada de falar sobre a questão política. Eu até vejo, no aspecto geral, que Cássio perdeu o estímulo da política, perdeu a vontade de continuar na política. Então, eu acredito que Cássio, ele não pretende... É o meu ponto de vista, eu acredito que ele não quer mais voltar para a política, tendo em vista outros horizontes que estão galgando por aí afora. Por qual motivo o senhor não participa ativamente das discussões, das sessões no plenário da Assembleia Legislativa? Na realidade, Ari, eu sou muito participativo. Agora, no período eleitoral, principalmente no período da pandemia para cá, eu vou muito pouco na Assembleia, eu acredito que são duas sessões por semana, o terceiro dia é a questão das reuniões das comissões. tiramos o terceiro dia para as comissões, mas, de fato, nós vamos, após as eleições, vou estar mais presente, porque eu vou participar agora, nesse segundo semestre, no nosso retorno, eu vou participar de uma comissão que será muito importante. Inclusive, eu assumi a Secretaria de Saúde da Assembleia, nós temos aí uma reunião já marcada para o dia... Não se me falam, não é o dia 12, não é o dia 15, acho que é dia 15 de outubro, para tratar sobre a questão de contratualização de profissionais médicos para a Secretaria de Saúde. Então, eu já tenho uma pauta marcada com o presidente Adriano e vamos debater sobre essa questão de alinhamento de profissionais dentro da própria Secretaria de Saúde. Então, é importante que a gente esteja lá. Inclusive, eu participo um dia da sessão e o outro dia na Secretaria de Saúde, que é no anexo. a Secretaria de Saúde é no anexo próximo à Assembleia. Então, a gente tem essa obrigação e essa prerrogativa de poder organizar a Secretaria e também prestar conta ao presidente da Assembleia como está funcionando a Secretaria. Então, eu estarei lá assim que passar o pleito das eleições, vou me reunir com a diretora da Secretaria e os funcionários para, de fato, a gente poder levar as demandas necessárias para o presidente da Assembleia. Com que perfil você imagina que vai voltar essa bancada do governo pós-eleições lá para a Assembleia? Uma bancada que é atualmente majoritária na Casa de Deputados Pessoa. O senhor prevê muita reacomodação de bancadas pós-eleição? Olha, eu tenho ouvido muito alguns depoimentos de alguns deputados da bancada, algumas insatisfações. Eu creio que é por conta do posicionamento das eleições da região. Nós temos aí problemas com Cajazeiras, nós temos problemas com Santa Rita. E isso possa ser que tenha algum desconforto dentro da própria bancada, de um ou dois deputados, creio eu que seja no máximo dois deputados, mas estamos aí esperando o final do pleito para que de fato a gente possa imaginar esse desconforto de alguns deputados na base do governo. Mas eu não acredito que não vai ter abalo nenhum, o governador vai chamar todos para uma conversa, passar essas eleições, eleições municipais, que é importante para que a gente possa enxergar 2026. Eu acho que, e tenho certeza, o governador após as eleições vai chamar toda a bancada para ter uma boa conversa e fazer algum alinhamento. Pessoalmente, com que estado de espírito o senhor vai retomar o seu mandato a partir da segunda semana de outubro diante dessa distância de João Azevedo de sua campanha em Campina Grande? Olha, eu vejo na maior naturalidade, tendo em vista que o governador vai estar comigo no segundo turno. Eu não tenho dúvida disso, eu estarei no segundo turno, as pesquisas já dizem isso, o povo na rua já dizem isso. Eu faço caminhada todo santo dia, todos os dias eu estou na casa do povo. Inclusive, hoje, ao vim para cá, eu estive na caminhada no bairro do Catolé e o sentimento do povo é mudança. Então, essa mudança, verdadeiramente, é com o Inácio Falcão. Campina Grande me conhece, eu sou filho de Campina Grande, eu tive quatro mandatos de vereador aqui nessa cidade, estou no terceiro mandato de deputado estadual, então, Campina Grande toda me conhece e conhece a forma de eu cuidar do povo. Então, eu tenho certeza que o meu retorno na Assembleia, na segunda semana de outubro, será de tranquilidade e, acima de tudo, confortável porque vamos estar no segundo turno. Como faz parte da disputa ganhar ou perder na arena para a disputa e, eventualmente, isso no segundo turno, uma cota parte desse insucesso será acreditada ao governador? Não, de forma nenhuma. Porque, se eu não for para o segundo turno e o candidato do governo, o governador João, que é o Johnny, eu estarei junto com o bloco da oposição, de tal modo que eles estarão comigo também nessa composição e nessa caminhada do segundo turno. Claro, é evidente que é uma suposição remota, muito remota, do prefeito ganhar no primeiro turno. É muito difícil ele ganhar no primeiro turno. tendo em vista que a própria população clama por mudança na rua. O sentimento do povo hoje é mudar e vai mudar sim com o Inácio Falcão. Pode ter certeza disso. Candidato, qual é o seu lazer nas horas vagas? Meu lazer? Meu lazer está na minha fazenda, olhando os meus animais, os cavalos, olhando o gado que eu tenho, um gadinho simplesinho que quem tem fazenda no Caribe é sofrido. A gente sofre muito. Você que é do Cariri sabe o que eu estou dizendo. Então, o sofrimento do garelizeiro é gigante. Mas eu gosto muito de estar lá ouvindo meus amigos da região, ouvindo, vendo a lida do campo. Então, meu lazer é esse, é ver a lida do campo, estar ali perto dos meus animais, cuidando das minhas coisas e estar perto da minha família. A minha família é tudo na minha vida. Eu estou sempre dialogando com a minha família, minha mãe sempre está por perto de mim, eu moro com a minha mãe. E isso é muito importante para a vida de Inácio Alcão. O nosso lazer é isso aí. Eu acho que eu não tenho muito o que debater, nem o que falar de luxúrias. Eu não tenho luxúrias, eu não sou rico, mas tenho uma família que me dá um suporte muito grande. Por falar em família, como é que foi essa equação de o senhor pelo menos ou lançar ou estimular, não sei qual é o verbo mais pertinente, um primo seu candidato a vereador em um outro partido. Na realidade... Eu estou falando de Paulo Falcão, do Progressistas. Paulo Falcão, ele de fato é meu primo, legítimo. Nós crescemos juntos, nós temos praticamente a mesma idade. Eu sou mais velho do que Paulo, parece que cinco meses. então a gente tem essa prerrogativa de estar muito junto desde pequeno e Paulo era filiado ao nosso partido, ao PCdoB. Ele, filiado há quase dez anos, filiado do PCdoB, mas nas acomodações de candidaturas de vereadores dentro da própria federação, que é o PCdoB, PT e IPV, levantaram algum questionamento dentro da federação e Paulo como primo não poderia ser candidato dentro da federação porque eu era o candidato majoritário e de fato era verdade. E aí o entendimento entre eu e Agnaldo e Lucas, ele pedia para que Paulo se filiasse o PP, o Partido Progressista. E assim fizemos, ele se filiando o Progressista e aí ele está fazendo o papel de candidatura, que eu acredito que tem uma candidatura bem positiva, a candidatura dele, está bem organizada a campanha dele, tenho certeza e sem sombra de dúvida que vai ser muito positiva e vai ganhar as eleições. O senhor tem prometido na campanha, candidato, a gratuidade plena de todo o sistema de transporte aqui de Campina Grande. Já colocou no papel quanto isso custa para essa efetividade mesmo? Já, já vi e eu digo a você o seguinte, que eu não vou dar gratuidade 100% no primeiro mandato. Isso vai ser gradativamente aos quatro anos do meu mandato enquanto prefeito. Eu digo que é possível porque eu tive visita na cidade de Calcaia, no Ceará, é uma das maiores cidades do estado do Ceará, e lá 100% é gratuito o transporte coletivo. 100% gratuito. então isso é importante que a gente possa abrir um diálogo com os empresários que são detentor da sessão de uso dos ônibus aqui em Campina Grande para que a gente possa ter a planilha de custo. Eu preciso ter acesso à planilha de custo. Essa planilha de custo parece que é um segredo, é como a Cátia Preta do avião. Ninguém tem acesso à planilha de custo, nem os vereadores têm acesso à planilha de custo. É uma coisa impressionante. Eu fui vereador quatro mandatos aqui, e eu sei o quanto é dificultoso a gente acessar essa planilha de custo, de quanto as empresas de ônibus gastam e arrecada dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de um ano. Mas eu tenho certeza que ao chegar na Prefeitura nós vamos ter na nossa mesa a planilha de custo e tenho certeza que pelos estudos que nós fizemos, os economistas que acompanham a nossa campanha, nós temos condições sim de patrocinar todas as passagens gratuitamente dos transportes coletivos de Campina Grande. Está em curso aí um processo de financiamento da atual gestão para obras aqui em Campina Grande. De princípio, o senhor acha que essa operação deve ser revogada ou o senhor acha que ela deve ser tocada adiante? Nós precisamos saber de que modo foi feito esse empréstimo e o que foi hipotecado esse empréstimo. Porque se foi hipotecado, o que comenta na cidade que foi o FPM, aí nós vamos entrar na justiça, vamos judicializar para que a gente possa desmanchar esse empréstimo. Porque não cabe na cabeça de ninguém um gestor empenhar o FPM de uma cidade tão grande, tão importante como é Campina Grande. Isso aí eu não vou admitir na nossa gestão, de forma nenhuma. O senhor não se debruçou sobre isso? de forma nenhuma nós não vamos aceitar porque o sistema que foi feito esse empréstimo é um segredo e um sigilo muito grande. Então vamos judicializar, vamos entrar com o Ministério Federal, vamos desmanchar esse empréstimo porque ninguém empenha o que é de mais importante para manter o município que é o FPM. Eu não tenho certeza que foi feito. Isso é o que se comenta na cidade que o empréstimo foi feito mediante a hipoteca do FPM. Então na minha gestão não vou admitir isso. Candidato, quantas são e como funcionam as clínicas que o senhor mantém aqui pela cidade? Ari, nós temos hoje funcionando três e uma quarta no Zé Pinheiro. É Liberdade, né? É Liberdade, que é a mais antiga, né? Bairro da Catingueira, Bodó Congó e agora a quarta no Zé Pinheiro. Fica de frente ao estadual do Zé Pinheiro. Está lá a placa. Nós não abrimos até mesmo respeitando o calendário eleitoral. Mas já está 90% pronta os móveis projetados. Falta chegar só a parte da climatização. As salas de gabinete dentário, salas de coletas e tantos outros procedimentos que vão ser realizados lá também já estão todas prontas. Apenas alguns ajustes, mas eu acredito que a partir do início de novembro, quando tem passado todo o período eleitoral, nós vamos abrir para que a gente possa de fato abraçar toda a população da Zona Leste. Como é que é a dinâmica de funcionamento e como é que é o financiamento delas? Financiamento 100% por mim. O que é que eu ganho? O que eu ganho na Assembleia, eu divido a metade para a minha manutenção e a outra metade volta para o povo. então nós patrocinamos 100% todas as ações, inclusive convênios que a gente faz com outras empresas para fazer exames de imagem como tomografia, ressonância, mamografia, ultrassom, real, e diversos outros procedimentos que chegam a demanda até as nossas clínicas para que a gente possa de fato fazer o papel que era da Prefeitura. A Prefeitura não se preocupa nem de cuidar do povo e nós há mais de 30 anos a gente já se preocupa em cuidar de vocês. por isso que eu botei meu nome e coloquei meu nome à disposição para ser prefeito de Campina para cuidar de você. Como é que eu acesso a elas? Todos os pacientes que chegam tem lá a recepcionista para atender, as pessoas levam a requisição do exame que é solicitado pelo médico com a cópia do comprovante de residência e a cópia da identidade porque de fato muitas vezes o médico erra o nome na escrita e às vezes o médico tem uma escrita tão ruim que a gente não identifica o nome do paciente então com a cópia da identidade a gente identifica o nome do paciente e o comprovante de residência quando for marcado nós temos lá dois motoqueiros e faz as entregas nas residências daqueles exames marcados. Quando você era mais jovem pensou em ser médico ou não? Eu estou pensando ainda em entrar na faculdade de medicina agora. Nós estamos nos programando para o ano que vem entrar na faculdade de medicina. Estarei sim me programando para isso. Perfeito. Uma outra questão é fora do período da campanha passando pela cozinha eu só arrisco a fazer alguma coisa? Se eu arrisco a fazer alguma coisa? Na cozinha? Não, eu não sei nem cozinhar uma água você bota água numa chaleira ali eu não sei nem fazer isso mas olha eu faço algumas atividades físicas também eu pratico esporte apesar de ter uma barriguinha meio avantajada mas faço algum tipo de esporte eu gosto muito de caminhar de fazer academia mas também eu tenho as minhas particularidades também de poder tocar algumas alguma visão de empresa poder colaborar com algum amigo que é empresário e a gente está ali fazendo uma parceria para que a gente possa arrumar o dinheiro da feira também. O senhor concorda integralmente com o contrato de concessão que a prefeitura firmou há algum tempo com a Cajepa? Concordo eu acredito que a Cajepa eu logo sou um político que eu não defendo a privatização eu não defendo quando eu fui funcionário da Selby eu lutei muito para que a Selby não fosse privatizada porque nós sabíamos que o dano da economia de Campina Grande ia ter uma queda gigantesca e hoje é fato o que a Energiza hoje arrecada em Campina Grande e na Paraíba toda a Paraíba hoje é Energiza todo o recurso é destinado para Minas Gerais não fica um único centavo aqui nem de imposto porque nem os impostos ele paga tudo para Minas Gerais isso é uma perda muito grande para Campina e para Paraíba não foi porque vendeu a empresa e demitiu o funcionário não foi por conta disso é porque a gente sabia que o dano para Campina Grande naquela época era imenso e você não vê Ari essa empresa que leva milhões e milhões de Campina Grande ter uma ação social aqui não patrocina uma ação social não faz um gesto para o Hospital da FAP não faz um gesto para qualquer tipo de hospital público aqui para Campina Grande então eu acho que isso é muito ruim para uma empresa que leva os nossos recursos para outro estado então eu acho que se eu fosse prefeito naquela época eu não teria vendido a nossa selva de forma nenhuma eu até notei aqui o senhor tem dito repetidamente nos debates e nas sabatinas eu tenho acesso livre e direto ao presidente Lula traduz aí o que é que vem a ser essa expressão que a sensação que dá aparente é que o senhor chega lá no palácio abre a porta e entra a hora que quiser não é bem assim a gente sabe que para chegar o presidente e tem as portas e as prerrogativas até a gente chegar lá mas eu tive por volta de cinco a seis vezes com o presidente Lula discutindo sobre Campina Grande e é um cara que escuta que pergunta tem muito desejo de ajudar eu vou falar para o Campina mas o Brasil todo ele tem esse desejo e essas prerrogativas de querer ajudar então quando eu falei de Campina Grande falei da situação que estava na Campina principalmente na saúde na educação precisava muito do apoio dele sendo prefeito de Campina Grande ele prontamente se prontificou não amigo vamos estar juntos vamos lá quero ajudar Campina Grande conte com os convênios que a gente possa liberar para você e eu quero construir Campina Grande com você então eu acho que todo o diálogo que eu quando eu encontro com Lula eu tive com Lula a última vez em Brasília e eu acho que tem uns 40 50 dias mais ou menos período que eu fui a Brasília e conversei lá mais ou menos 20 minutos com ele 20 minutos com ele demoradamente uma conversa de 20 minutos com o presidente é uma novela da Rede Globo é muito tempo para um presidente porque até agora ele não gravou nenhum pedido de voto para o senhor não é a questão de não gravar porque os interesses políticos de Campina Grande existem muitas barreiras para que ele pudesse gravar comigo mas no segundo turno ele já me garantia que gravaria comigo detalhe aí que eu não entendi bem senador senador veneziano defende uma bandeira em Campina Grande e em Brasília defende outros é o vice-presidente do senado aliado do presidente mas aqui ele defende um candidato bolsonarista então para o presidente ficaria muito ruim ele gravar um vídeo pedindo voto para mim tendo em vista o vice-presidente do senado aliado dele de primeira hora está lá defendendo outra bandeira nós temos aí o governo do estado também aliado do governo tem uma bandeira aqui diferenciada então iria dar choque de conflitos de interesses políticos dentro de Campina Grande então nós estamos claro e evidente evitando esses choques de conflitos porque tendo em vista o governo do estado e toda a equipe de todo o grupo da oposição vai estar comigo no segundo turno então vamos evitar esse choque de conflitos políticos para que de fato eles venham realmente me apoiar no segundo turno o senhor internamente absorve bem esse diagnóstico que acaba de fazer claro sem sombra de dúvida é público que é notório esse diagnóstico não precisa ir na sua conta divulgando isso todo mundo de Campina Grande enxerga isso cantado com a sua avaliação sobre o sistema de coleta de lixo de Campina Grande e também do tratamento desses resíduos sólidos muito ruim muito ruim eu tenho um circulado em Campina Grande nos horários da noite eu tenho chegado em casa em virtude da minha agenda que é um pouco esticada até madrugada eu chego em casa e quando eu circulo nas ruas eu vejo os caminhões de coleta de lixo circulando a alta hora da noite e muitos deles daqueles profissionais que estão ali sem protetor sem o EPI sem nada você imagina um rapaz que está ali trabalhando catando o lixo jogando dentro daqueles caminhões levar um corte ali na mão ou qualquer outro problema que venha a acontecer num acidente de que forma vai socorrer um rapaz um cidadão daquele eu acho que essa gestão deixa muito a desejar com relação a cuidado e com relação ao depósito de lixo que temos aqui bem próximo ao Cinto Lucas após o Cinto Lucas eu acho que aquilo ali tem que ter um certo cuidado porque toda aquela região está totalmente contaminada com o tal do chourinho que é o líquido do lixo que vai correndo dentro do lençol freático e ali contamina todo o lençol freático daquela região fora o odor quando você passa ali para ir para Boa Vista para o Cariri para a Ibanda você passa ali você vê a caatinga imensa o mau cheiro imenso que contamina toda aquela região então eu acho que é bom dialogar com os proprietários daquela empresa que faz a coleta de lixo para trazer uma nova modalidade de coleta de lixo aqui para a nossa cidade Campina Grande então eu acho que aquilo ali eu acho que está obsoleto aquela modalidade de coleta de lixo e vamos inovar trazer uma inovação de outros estados de outro país para que a gente possa trazer para Campina Grande há uma reclamação de vários gestores estaduais particularmente de Campina Grande no que se refere aos critérios de rateio do ICMS entre as prefeituras paraibanas o senhor já se debruçou sobre essa questão se eleito prefeito pretende reabrir discussão no que diz respeito a cota parte de Campina no ICMS que a Paraíba recolhe eu acho que tudo é é dialogável né tudo é conversável eu acho que eu pretendo sim voltar a rediscutir essa questão dessa cota eu acho que Campina Grande ela perde muito com relação a essa cota e tenho certeza que através do governo do governo do estado através do governo federal é importante a gente abrir dialogar com eles porque nós nós tivemos agora há pouco tempo uma reforma tributária a gente sabe que essa reforma ela trouxe problemas para vários estados e vários municípios então eu acho que é importante a gente dialogar sobre isso é importante botar um secretário que entenda de economia secretário de finanças para que de fato a gente possa correr atrás de não perder tanto de não perder tanto e pelo menos empatar no que Campina Grande acho que hipoteticamente vai perder com essa reforma tributária porque ela foi fracionada ao longo do tempo o senhor foi aliado de Ricardo Coutinho e de João Azevedo claro qual é a marca principal que o senhor destacaria de cada um desses governantes eu acho que Ricardo teve a sua particularidade quando passou para o governo do estado foi um bom gestor governou esse estado a gente sabe que houve uma grande mudança no estado principalmente em malhas viárias em malha sótica por onde ele interligou diversos municípios às grandes rodovias do nosso estado e Ricardo também construiu o hospital metropolitano teve uma visão muito ampla com relação à construção daquele hospital e o João também tem essa mesma particularidade está construindo um hospital gigantesco aqui que é o novo HC e tantos outros hospitais pelo estado todo equipou os hospitais com grandes equipamentos tomografia ressonância fez o arco metropolitano para Campina Grande está fazendo centro de convenções aqui que eu acho que é muito importante para a nossa cidade e assim cada um tem suas particularidades em termos de gestão aqui entre nós enquanto dois candidatos estão debatendo lá num debate respondendo as perguntas recíprocas o que é que os outros ficam conversando ali nos debates de fato internamento no debate ninguém conversa nada todo mundo no silêncio ouvindo e tal mas eu acho muito ruim dois candidatos se engalfiando e aí eu faço diferente eu vou para o campo das propostas eu começo a conversar com a população olhando no olho da população e dizer o que nós vamos fazer enquanto prefeito de Campina Grande 25 segundos para suas considerações aí aos nossos internautas Ari, eu agradeço a você agradeço a toda a sua equipe de trabalho agradeço aos internautas que vai acompanhar a nossa conversa aqui nosso bate-pato no Paraíba Online e dizer eu sou candidato a prefeito com o número 65 meu vice-hermã né pomo sendo professor da universidade conto com você vamos ganhar a eleição estaremos sim no segundo turno com o apoio da população da nossa cidade e aí